... do Melo tocando na frente, a bola volta para o zagueiro Cris, do lado esquerdo o Alisson, a bola chegando até o Denis, aperta a saída de bola, a equipe do Sampaio Corrêa se livra da Valber, tem ali o William Corrêa também, Valber quem faz o levantamento, tem chance o time do Oeste nessa jogada de bola parada. Serginho para a cobrança, levantamento na entrada da área, tirou dali o Jonas, a sobra no meio, a batida forte é de o Oeste. Pé esquerdo na bola, bateu na primeira trava e subiu para cortar o Eloir. ... que vai se desenvolver na área do Oeste, levantamento saindo, chega para cortar, tirou dali o Leandro Melo. Roger Gaúcho tocando de primeiro de unísio, faz o lançamento, boa, a bola para o Denis, fez o cruzamento, olha o Oeste chegando, a bola passa por todo mundo, sobra ali pelo meio, sai jogando e o Tinho. ... nem falta o William Corrêa para a cobrança, levantamento fechado na... ... jogador do Sampaio Corrêa, na tentativa até de proteger a bola né, mas foi falta. Bola com o time do Sampaio. ... vai descendo pelo lado esquerdo, o Sampaio Corrêa... ... e a Edgar, briga por ela, encarou o zagueiro, fez o cruzamento para a área, a bola chegando ali pelo meio, tentou dominar e o Tinho não deu para ele, tiro o Oeste. ... vai tentar colocar essa bola na área, o lateral. ... levantamento saindo, subiu para cortar Alisson. ... ... e a disputa por espaço ali na área, William, levanta... ... levantamento saiu fechado, subiu para cortar Alisson, completa de qualquer jeito o Denis. ... insiste o Jonas, e a bola vai ficar com... ... sai trabalhando... ... o time do Sampaio, Tubarão... ... de São Luís do Maranhão, levantamento saindo... ... chega para cortar lá atrás Ezequiel... ... a sobra do Edgar, passe no meio, para o Eloir... ... arrumou... ... do lado direito para a descida do Edmar... ... como ele chegou ali na marcação, o Serginho... ... estourou... ... atrás o Denis, o árbitro pegou um toque de mão no meio do caminho, tem falta o time do... ... William Correa... ... faz o lançamento na direita... ... para o Edmar... ... faz o toque no meio, tentativa ali... ... do Iutinho, chega para cortar o Cris, a bola... ... o Edmar... ... mas é o William quem vai para a cobrança... ... levantamento saindo para a área, a bola chega até... ... de novo Ezequiel... ... vem chegando o Oeste, levantamento para o Kleber na área... ... a bola voltou para o Roger Gaúcho... ... tentou dominar... ... acabou perdendo... ... chega ali, dá o bote o Jonas... ... faz o lançamento... ... vai embora a Valber... ... foi para a área, tentou o cruzamento... ... chega para cortar a defesa... ... o rebote... ... a batida... ... tem lateral... ... o time de Itápolis... ... já cobrado... ... errou ali o Dionísio... ... recuperação de Edgar... ... vai embora... ... olha o time ali pelo meio na resposta o Cris... ... rebote do Dionísio... ... Roger Gaúcho... ... de novo Dionísio... ... tudo de primeira... ... Serginho... ... tentou passe na frente para o Kleber... ... a bola chegou de novo para o Serginho... ... cortou de qualquer jeito o Jonas... ... o rebote ainda da equipe do Oeste... ... vem o Denis... ... cruzamento para a área... ... subiu para... ... do Sampaio Corrêa... ... tenta ir para o ataque o time do Sampaio... ... a bola voltou... ... o Jonas dá um toquinho ali para trás... ... quase se complica o zagueiro... ... se complicou... ... olha o Oeste a batida para o gol do Cristiano... ... e a defesa... ... terça tem Havaí... ... Sampaio Corrêa... ... sete e meia da noite... ... jogo... ... exclusivo do Premier Futebol Clube... ... tentava chegar mais uma vez do Sampaio... ... levantamento vem... ... na segunda trave... ... Rodrigo Sul... ... tirou de lá de soco o goleiro... ... no rebote... ... sai jogando ali com o Denis... ... levantamento para o ataque... ... Roger Gaúcho domina... ... vem ali o Serginho... ... de novo o Roger Gaúcho... ... escapou legal... ... arrumou para o pé esquerdo... ... e bateu para fora... ... 48... ... muitas paralisações... ... os dois goleiros receberam atendimento... ... o Kleber... ... e também o Roger Gaúcho... ... e o impedimento marcado... ... o Eloir foi lá... ... a bola volta com o time... ... do Sampaio Corrêa... ... é o Sampaio... ... toque ali na direita... ... se manda... ... o Edmar... ... vai fazer o cruzamento... ... nas mãos... ... bola com o Sampaio Corrêa... ... ... cascata... ... toque na frente... ... Eloir... ... arrumou para bater o William Corrêa... ... e mandou para fora... ... ainda o William... ... mais atrás o Jonas... ... o Kleber tentou o bote em cima dele... ... ele faz o giro... ... abriu ali para o William Simões... ... levantamento vem para a área... ... subiu para cortar o Cris... ... rebote é do Sampaio... ... o William Corrêa... ... chegando Edmar... ... de novo William... ... arriscou de pé esquerdo... ... deu rebote... ... olha a sobra de novo... ... o goleiro Anderson... ... salvo o oeste... ... a sobra pelo lado esquerdo... ... sai jogando o Sampaio Corrêa... ... lançamento do William Corrêa... ... para o Valber... ... pedalou... ... fez o levantamento ali para a área... ... a bola voltou para o William Corrêa... ... está vendo o Cascata no detalhe... ... ele que entrou no intervalo... ... no lugar do Wilton... ... para a cobrança... ... o William Simões... ... levantamento na primeira trave... ... a bola vem a meia altura... ... chega para atirar... ... de qualquer jeito o Denis... ... acabou tendo a sua atenção... ... chamada pelo Bart... ... vai embora de novo... ... o Sampaio Corrêa... ... bola pelo lado esquerdo... ... cruzamento vem para a área... ... chega para cortar a defesa... ... deu rebote... ... o Cascata chegando... ... na sobra... ... o William Simões... ... de pé esquerdo... ... chega para atirar o Cris... ... aperta o ritmo Sampaio... ... passamos de 20 minutos... ... do segundo tempo... ... lançamento cumprido... ... lá para a ponta... ... chega para cortar... ... o Denis... ... falta para o Sampaio... ... Cascata para a cobrança... ... bateu direto... ... e a bola... ... do Edgar... ... estava caindo ali... ... por todos os setores... ... jogador rápido... ... deve ter cansado... ... aí opção... ... bateu... ... o Oeste... ... tenta chegar ao seu gol... ... a quinta... ... levantamento mais uma vez... ... fechado para a área... ... chega para cortar... ... afasta de qualquer jeito... ... ali o Jonas... ... volta o Oeste... ... levantamento para a área... ... e a falta... ... para o Sampaio Correia... ... lançamento do Cascata... ... para o Pimentinha... ... vem Pimentinha... ... para pimentar o jogo... ... ele vai... ... traz por dentro... ... para o Cascata... ... Cascata... ... Pimentinha... ... arrumou para o pé esquerdo... ... o Pimentinha... ... a defesa em cima... ... na linha de novo... ... salva o zagueiro... ... insiste... ... o Sampaio Correia... ... afasta... ... outra vez... ... o Alisson... ... boa chance... ... teve o Sampaio... ... vai sair mais uma vez... ... o levantamento para a área... ... bem fechado... ... na primeira trave... ... se atrapa... ... durando mais... ... e querendo que... ... termine logo a partida... ... o Lisca reclamou bastante... ... desse acréscimo... ... de 4 minutos... ... do Sampaio Correia... ... e a falta marcada... ... fora do lance... ... em cima do Pimentinha... ... o assistente número 2... ... posição para bater... ... o Cascata... ... ele quem vai para a batida... ... então já deixou ali... ... o William Simões... ... partiu para a bola... ... bateu direto... ... a bola vai...